Olá, pessoal! Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa para iniciantes. Na aula de hoje, a gente vai fazer essa peça especial em comemoração do Dia dos Pais, tá? Essa peça, ela é um estojinho bem fácil e simples de fazer, com um bolsinho aqui pra guardar o fone de ouvido e esse bolsinho pra guardar o carregador do celular, tá? É ótima, bem pequena, cabe na bolsa, na mochila, e ela é rapidinha de fazer, lembrando que vai ter o molde pra vocês baixarem, fazer o download e fazer a peça de vocês, tá bom? Se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreva aqui embaixo, ative o sininho pra receber as notificações das nossas aulas, que são toda semana, tá? Olha só, eu fiz nessa outra cor também, ficou bem bonitinho, bem legal aí pra presentear os pais, sem contar que dá pra usar um tecido feminino e fazer pra vender aí em qualquer época do ano, tá bom? Então, vamos lá pra esse passo a passo bem legal. Bom, pessoal, então vamos começar aqui falando rapidinho sobre os materiais dessa peça que é super fácil de fazer. Vocês vão ter aqui na descrição do vídeo um link pra fazer o download do molde, tá? Vocês vão ter o molde pra cortar todas as partes, tá bom? Se você não conseguir fazer o download do molde, porque dependendo do celular precisa ter um programa próprio pra PDF, tá? Porque o molde, ele está em PDF, se você não conseguir, é só ir na minha página do Facebook, Aline Rogério, que lá eu vou postar em formato de foto, que é mais fácil pra salvar, tá bom? Então, imprimiu o molde, recortou a partezinha dos moldes lá em cima do risco, vocês vão cortar o tecido, tá? Vamos começar aqui, olha, pela parte do corpo, vocês vão cortar duas vezes no tecido e uma vez na manta R2, tá? Aqui, gente, hoje eu tô usando esse tecido camuflado, que tá bem a cara do papai, né? Acho que ficou bem legal. E tem também a cinza, olha só, que é desse outro que eu fiz, o camuflado cinza, também ficou bem legal, bem discreto. Se você tiver interesse em adquirir esses materiais, eu tenho disponível na minha loja online, O link tá aqui na descrição, www.alinerogério.com.br E se você quiser, pode adquirir o kitzinho de materiais, tá? No kitzinho de materiais, vem o tecido verde, o tecido cinza, a tela vôlei que nós vamos usar pra fazer o bolsinho, 5 cursores simples, 2 metros de viés verde, pra usar com camuflado verde, 2 metros de viés preto, pra usar com camuflado cinza, e 1 metro de zíper, tá? Esse tecido, tecido e telinha, tem o tamanho de 50 centímetros por 75, tá bom? Cada kit desse, dá pra fazer 4 peças da aula de hoje. E lembrando que você comprando o kit, vai junto o molde impresso, pra você só cortar e fazer, tá bom? Querendo adquirir, então, só acessar o meu site, tá? Então, vamos lá, gente. Na parte do corpo, eu cortei as duas vezes no tecido, uma vez na manta R2, tá? Uma das partes do tecido, já estruturei na manta R2 e passei uma costurinha em volta, a manta R2 tá aqui atrás, o outro tecidinho do corpo, ele fica soltinho aqui por enquanto, tá? Aí, aqui, olha, tem uma explicaçãozinha sobre a aba. Agora, vocês vão pegar o moldezinho, tá? Quadradinho da aba, e vai cortar um quadrado, duas vezes no tecido e uma vez na manta, aonde caiba o molde dentro, desse jeito, ó. Tá bom? Como o molde dentro, vocês vão agora riscar o molde de caneta, ó. E ele vai ficar assim, que a gente vai trabalhar com ele assim, ops. E aqui, a gente vai colocar tecido de frente com tecido e a manta atrás, tá bom? Nessa posição, a gente alfineta e reserva pra máquina. Aqui, a gente vai precisar, uma vez, o bolsinho de telinha, essa telinha vôlei, se você não conhece, tá? Ótimo pra fazer bolsas e valoriza super a peça, tá bom? Lá no meu site, além de ter ela no kit, também tem a vulsa, essa telinha, e eu tenho também na cor azul e rosa, caso você queira. Tá bom? Se você não tiver essa telinha, você não precisa deixar de fazer a peça, pode usar o plástico cristal de gramatura 010 ou 020, que também vai ficar bem legal, até mesmo pode fazer de tecido, tá bom? Então, uma vez, no bolsinho de tela. Ainda pro bolsinho de tela, a gente vai precisar de um pedaço de zíper no tamanho de 20 centímetros, tá? Zíper de metro. Então, a gente vai precisar também do cursor pra poder colocar no zíper. E aqui eu deixei, por último, o bolsinho pra colocar o carregador. Vocês vão ver que o molde dele é grandinho assim, comparado com o corpo, tá? Ó, é assim mesmo, pra poder a gente fazer o franzido com o elástico e ficar aquele efeito legal. Então, o que que a gente vai prestar atenção na hora de cortar esse molde? A gente vai cortar o tecido duplo dobradinho, ó, pra ele ficar assim, ó, um corte só. Tá vendo? Então, pega o seu tecido, eu sempre gosto de cortar do lado avesso, tá? Pega o seu tecido, dobra ele assim, posiciona esse molde dessa maneira, tá? Essa parte reta, ela fica aqui onde tá a dobra e risca e corta só em volta. E aqui a gente não corta pra ficar assim, tá bom? Só presta atenção nesse corte pra ficar bem legal o efeito do elástico aqui no meio, tá bom? E a gente vai precisar de um pedaço de elástico pra fazer esse bolsinho, tá? Além disso, a única coisa que falta aqui é o viés, tá bom? Esse viés, ele é de 25mm, que equivale a 2,5cm, mas também na hora do passo a passo eu vou contar como você faz se não quiser usar o viés no acabamento, tá bom? Dados os recadinhos, agora a gente vai pra máquina fazer essa aula bem legal. Pessoal, então a gente vai começar aqui, costurar a nossa peça. Aqui na aula de hoje eu vou usar a máquina Jack A4, que é uma máquina industrial, porém ela também é indicada pra iniciante porque ela tem controlador de velocidade, tá bom? Se você quiser fazer um orçamento dessas e outras máquinas, trocar a sua, comprar uma nova, procure o Maurício Armindo da Costura e Bordados, que foi com quem eu adquiri essa máquina, ele é meu parceiro. Você comprando com ele, dizendo que foi minha indicação, ganha 5 dos meus projetos pagos de videoaula, além do frete grátis, tá? E ótimas condições pra você. Se quiser tirar um orçamento, é só acessar o link ou enviar uma mensagem no WhatsApp dele que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, olha só, a gente vai começar pelo bolsinho de telinha, tá? Pra gente fazer o acabamento do zíper, nós vamos precisar de dois pedaços de viés aqui do mesmo tamanho que o bolsinho, tá bom? E aí, o que que eu vou fazer com esse viés, gente? Eu vou dobrar ele ao meio, pra ele poder vincar aqui, né, ficar assim, marcadinho, que fica mais fácil. Coloco a telinha aqui no meio do viés, fecho ele e passo uma costurinha aqui na beiradinha. Passei aqui o viésinho, ó, agora eu vou passar o outro viés, eu vou pôr nessa partezinha do nylon do zíper aqui, olha, tá? Aqui tá os dentinhos, a outra parte do viés a gente põe nessa beiradinha do zíper. O mesmo esquema, a gente vai dobrar ele assim, posiciona ele aqui e passa a costura. Tá? Então, olha só, passei o viésinho aqui no zíper, agora a gente vai pegar a partezinha do bolso, posicionar a parte do viés aqui, olha, na parte de baixo do zíper, prestando atenção pra deixar esse viésinho do bolso alinhado com o viés de cima, assim, ó. Porque se ele ficar assim, aí vai dar diferença no acabamento, tá? Olha só, agora a gente vai colocar o cursor, tá? O que a gente vai fazer? Vai abrir, se vocês repararem, gente, a medida que eu passei de zíper, é assim mesmo pra ficar as pontinhas sobrando, pra gente não ter dificuldade pra pôr o cursor, tá bom? Então, a gente abre um pouquinho aqui os dentinhos do zíper e eu vou dar um pique em um dos lados do dentinho, tá? Pra poder auxiliar na hora de puxar. Coloco o cursor do ladinho maior do dentinho onde eu não dei o pique, trago o cursor até onde tá o pique aqui, introduzo ele no zíper, seguro aqui as duas pontinhas e puxo. Vou deixar ele paradinho aqui no meio, tá? Esse bolsinho a gente vai reservar, porque agora a gente vai fazer o bolsinho do carregador, né? Aquele que vai com elástico, tá bom? Aqui eu tenho o elástico, olha, é um elástico comum, simples, que é um pedacinho bem pequeno. Então, dá pra comprar um metro e fazer várias. Esse meu elástico, ele tem 11 centímetros, tá bom? Então, o que a gente vai fazer, ó? Lembra no começo da aula que eu disse sobre o corte, né? Dobradinho aqui, pra ficar essa parte, tá? Deixa eu posicionar a câmera assim. Então, o que nós vamos fazer? Vamos juntar pontinha arredondada com pontinha arredondada. Vinca aqui, ó, com a unha mesmo, pra quê? Só pra marcar o meinho. Se quiser pegar a tesoura e fazer assim, ó, ajuda. Porque a gente precisa ver onde é o meio aqui da peça. A gente vai abrir, ó, tá marcadinho bem aqui no meio. O elástico, a gente vai posicionar abaixo do vinco, não é no meio, é um pouquinho abaixo, tá? O que eu vou fazer com esse elástico, gente? Eu vou começar a costurar e dar um retrocesso aqui, pra segurar o elástico. Pronto, ó. Dei o retrocesso, pra quê? Pra quando a gente puxar o elástico agora, ele não escapar, tá? E agora a gente vai puxar ele até o finalzinho da peça. Ele tem que ficar assim, esticadinho. E a gente vem costurando. Olha só, conforme a gente costura ele dessa maneira, ele já fica enrugadinho, tá vendo? Ó. E agora a gente vai fazer o acabamento dele aqui, ó. Aí a gente dobra, encontra aqui certinho, curvinha com curvinha, tá? Se você quiser alfinetar, só pra não se perder, é bom. Aqui eu vou colocar um alfinetinho de cada lado, tá bom? E aqui a gente precisa passar mais uma costurinha de acabamento. Pra passar essa costura, a gente vai esticar, tá? Não passa enrugadinho, não. Então, estica, a gente vai começar dando um retrocesso aqui, estica e passa a costurinha em toda a extensão. Pronto. E ele ficou assim, ó. Olha que efeito legal desse bolsinho, tá? Agora, a gente vai pegar a parte do corpo, que é aquela que a gente já pôs a R2 aqui e passou uma costurinha em volta, tá? O que eu vou fazer aqui, gente? Vou começar com a parte do bolso da telinha. Esse bolso, então, a gente vai posicionar ele do lado, em um dos lados, tá? Não tem lado correto, é o que você tiver preferência. O principal é vocês deixarem aqui, ó, curvinha com curvinha, tá? Pra não ficar torto, prestar atenção. Se o viés tá retinho... Tá tudo retinho? Aí pode alfinetar. Vou colocar os alfinetes aqui na parte da telinha também. E agora, a gente vai passar uma costurinha aqui em cima nesse viés pra fechar o bolsinho. E já vou também passar uma costura na beiradinha em toda a volta da telinha pra fechar esse bolso. Olha só, passei a costurinha aqui em volta e eu já tirei também os dois excessos de pontinha de zíper, tá? Esse bolsinho, ele tá pronto. Agora, a gente vai posicionar esse bolso aqui, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente presta atenção nessa partezinha de baixo pra deixar ela paralelo com a beiradinha do trabalho, tá? Pra ela não ficar muito pra cima e nem muito pra baixo. Posicionou aqui, aqui no meinho, olha, vai ser onde a gente vai pôr o primeiro alfinete, tá? Agora, a gente precisa ajeitar a curvinha desse bolso com a curvinha do corpo. Lembrando que esse bolso, ele tá um pouquinho maior, vai ficar essa folga, tá? Que a gente vai consertar isso, arrumar isso já já. Então, ó, curvinha com curvinha, do lado de cá também. Coloca um alfinete. Aqui em cima precisa tá cada pontinha dessa abertura do bolso paralelo com a beiradinha do material, tá? Não pode tá nem pra fora e nem pra dentro. Tem que tá bem certinho. E agora, gente, aqui embaixo onde ficou essa folga, a gente vai fazer duas preguinhas. Ó, aqui já tá quase se formando mesmo duas preguinhas. Pode ser assim, uma pra cada lado ou pra dentro, como você achar melhor. É só pra hora de costurar. Alfinetou assim bem certinho, agora aqui a gente vai passar uma costurinha na beiradinha, tá? Tá? Olha só então, gente. Passei a costurinha aqui em volta do bolso e ela já tá quase pronta, tá? Eu vou virar ela aqui do lado ao contrário. E onde tá a manta, a gente vai pegar o outro tecido do corpo, colocar por cima, bem certinho, principalmente nas curvinhas, tá? E passar o ferro quente pra esse tecido grudar aqui na manta. Olha só então. Passei o ferro aqui no tecido e agora eu vou passar uma costurinha em toda a volta pra segurar esse tecido na parte do corpo. E aqui eu vou dar uma margem de um pé de máquina. Olha só, passei a costurinha com o pé de máquina e aqui, olha, a gente vai refilar, tá? Essa beiradinha que ficou sobrando aqui, a gente pode cortar e deixar bem rente a costura. Fiz o corte do excesso aqui então, tá? E a partezinha do corpo tá pronta, agora a gente só vai fazer a aba pra finalizar. Aqui eu tô com a aba, o risco do molde de caneta, a gente vai fazer uma costura em cima do risco, tá? Sendo que essa parte de baixo a gente vai deixar sem costura. Então, a gente dá o retrocesso no começo, passa a costura em cima da caneta e finaliza aqui com o retrocesso. Olha só, passei a costura em volta, agora eu vou tirar o excesso aqui que ficou de tecido e vou desvirar através dessa abertura. Olha só, desvirei, ajeitei bem os cantinhos aqui, tá? Com a pontinha da tesoura e agora eu vou passar uma costurinha de pês-ponto aqui em toda a volta. Olha só, passei a costurinha aqui, agora eu vou só tirar esse excesso aqui de manta e a gente vai posicionar ela aqui na nossa peça, tá? Do lado de fora, tá? Eu vou pegar essa aba e posicionar em uma das laterais, prestando atenção pra ela ficar bem centralizada e vou passar uma costurinha aqui. Então, olha só, a aba já tá fixada e agora a gente só vai fazer o acabamento com o viés, tá bom? Tô aqui com esse viés. Pra começar, eu vou cortar uma tirinha aqui de mais ou menos 3 centímetros, que é onde a gente vai fazer o acabamento, tá? A emendinha do começo e do final. Vou posicionar ela aqui do lado de dentro e passar uma costurinha pra segurar. Olha só, fixei ela aqui, agora eu vou pegar o meu viés, vou posicionar ele aqui e vou passar uma costurinha em toda a volta. Só deixando a observação pra quem não quiser fazer o acabamento com o viés. Aí, antes de colocar aqui esse tecido, não vai colocar ele aqui, vai pôr ele aqui, frente com frente, tá? Passar uma costura em volta, deixando uma abertura pra desvirar, aí desvira e faz o acabamento, tá bom? Então, eu vou posicionar o viés aqui e passar uma costurinha. Olha só, gente, a dica pro viés é que vocês deixem a beiradinha do viés paralelo aqui com a beiradinha do nosso trabalho, tá? E a costura, a gente faz aqui, mais ou menos, aqui como a minha máquina industrial, eu tô dando um pé de máquina. Se você estiver fazendo na máquina doméstica, pode dar meio pé de máquina, porque o pé da máquina doméstica é maior que o da industrial, tá bom? Aí eu vou fazer a costura em toda a volta. Sempre prestando bastante atenção na parte das curvinhas, tá? O viés, ele tem que acompanhar a curva desse jeito, ó. A gente não pode entrar com o viés assim pra dentro e ficar esse pedaço aqui, porque senão o molde vai dar diferença no final da peça, tá? Então, a gente acompanha o viés nas curvinhas e vai costurando ele por toda a volta. Olha só, gente, cheguei aqui ao encontro da outra pontinha, vou cortar, tá? E agora a gente pode virar esse viés todo aqui pro lado de fora, assim. E aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dobrar o viés e passar uma costurinha aqui na beiradinha em toda a volta. Aqui deixando a explicação sobre essa tirinha que a gente fez na emenda do acabamento. O que a gente vai fazer aqui, ó? Ela tá um pouquinho maior que o viés, a gente vai dar uma dobrinha nela assim e dobrar mais uma vez e ela vai ficar esse acabamento aqui bem legal, tá? Olha só, então, gente. Finalizei aqui com o viés. A nossa peça tá pronta, tá? Olha que legal que ficou esse bolsinho. E agora a gente vai só colocar o botãozinho, tá? Eu não vou fazer o passo a passo da colocação do botão aqui. Se você tiver alguma dificuldade, aqui no canal tem um vídeo só da explicação de como colocar o botão tic tac com o balancinho. Vocês vão colocar um aqui na aba, tá? Depois vocês fechem a peça. E fecha a aba pra poder marcar aonde vai colocar o segundo botão. E aí aqui coloca um segundo botão. Lembrando que pra colocar o botão a gente tem que abrir o bolso e colocar aqui por dentro, tá bom? Nunca pode colocar o botão em cima do bolso, tá? Então aí colocou o botão, a bolsinha já vai estar pronta, tá bom? Então, uma estimativa de preço aí de venda pra esse estojinho eu deixo aí numa faixa de 35 a 45 reais pra vocês, tá? Lembrando que é sempre bom analisar o valor que você paga no material, que varia um pouco de região pra região. Vocês podem fazer a alteração que achar melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula que foi feita com muito carinho. Tchau, tchau.